O sol brilha pra todos, mas ela sabe que precisa ter os pés firmes no pedal pra honrar essa máxima. Garra, força, determinação. Lana dá o sangue no triatlon. No último dia 4 de novembro, se destacou na Argentina. Foi a segunda colocada no Ironman 70.3. O que significa isso? Ela explica. Eu nadei 1.900 metros no rio Tigre, pedalei 90 quilômetros e depois corri uma meia maratona de 21 quilômetros. Lana era atleta de corrida de rua, mas descobriu que poderia somar a corrida, a natação e o pedal. Na assessoria que eu participava, tinha muitos triatletas. E no sábado eu observava, eles pedalavam e corria, que é o famoso do átomo. E eu fiquei com muita vontade, muito interesse em experimentar. Aí eu fui atrás de uma bicicleta, comprei ela com um valor bem barato mesmo, pra ver se eu tomava gosto pelo esporte. Em 2010, em Brasília, foi a estreia e a percepção do novo talento. Mas apesar do destaque em várias competições, ela não tem patrocínio, a não ser o pai-trocínio, maritrocínio. E meu pai e minha mãe sempre incentivaram, sempre apoiaram, ajuda financeira, né, pra ter treinadores e tudo. Então, eu sempre tenho apoio em casa, de famílias. Inclusive do marido. Do marido, o marido é patrocinador também, entrou pra família, agora patrocina. Mas ela não desiste, vai atrás dos sonhos sem descanso. Ó, depois do ciclismo, a Lana já começa a tirar as sapatilhas, isso porque agora ela vai fazer a transição. Vou ajudá-la aqui com a bicicleta. E agora, ela tem menos de 10 segundos pra poder calçar os tênis, depois ela coloca a viseira e já segue pra corrida. Lana já tem competição marcada pro ano que vem, em pleno mar de Florianópolis. E vem muito treino até lá. Nada 3,800 no mar, que será em Florianópolis. Depois pedala 180 e pra finalizar uma maratona de 42 quilômetros.